Meu Deus, a fumaceira lá na casinha, gente do céu! Lúcia! O que é que é essa fumaceira, mulher do céu? Fumaceira, o que é que deu aí? A fumaceira! É do cano só, sai fora, veja! Que cagasco eu levei, mulher do céu! Ai, 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 tive morto agora mesmo! Ai, ai, ai! Mas o que é que tu manhou no fogo aí, mulher do céu? Ai, ai, ai! Meu Deus! Nossa, tu tá extraviado aqui! Meu Deus do céu! Gente do céu, foi só um susto! Lentalo, você vê! Ah, que susto! Fui carregar um vídeo ali em cima e... E ai, eu aponto ali, gente do céu! Essa fumaceira é a coisa mais séria do mundo! E é só do cano do fogo! Meu Deus do céu! Tô com o coração velho, quase sartando da caixa, mulher! É só a fumaça do cano! Do fogão, gente! Então, foi só um susto que o Valdinei levou aqui no recanto do Pimentinha na Forofa! Mas já tá tudo bem! O Luciano tá nem aí, né, Luciano? É! Digo, tu nem aí, pôs, agora! Eu não! Hã? Tá tudo certo? Meu Deus do céu! Ai, deixa eu descer com uma bala aqui! Nossa Senhora do céu! Não, lá no cano do fogão, velho! Eu levei um cagaço que você nem imagina! Tá molhado, Pimentinha? Que tá se enxugando! Tá tudo em paz! Deixa eu ver, tu! Pô, o Luciano tá nem aí! Não tem fumaça nenhuma dentro de casa, gente! É só a do cano do fogão lá em cima, lá! Tudo em paz! Ê, Nossa Senhora! Coxa um fumaceira! Valdinei aqui é meio alarmentina! Valdinei é alarmentina! Não, suba lá em cima pra tu ver! Azar! Minha lemona é de horizontina!